Qual foi o maior evento que tu fez assim, o primeiro maior evento que tu fez? Cara, os maiores eventos foi quando eu contratei um dos grandes artistas aí nacional Unha Pintada Quando a gente veio, não, eu tinha feito também, na época, Aviões do Forró A gente já, não tinha feito nada, depois que eles, logo que a Solange saiu, a gente fez uma Com o Xande, só com o Xande? Só com o Xande E, assim, nessa daí, aí começou a fazer A gente tinha feito Silvano, Silvano Salles, Silvio Ferrari No Terra também, e Xande Aí começamos a fazer outros Pra galera que não entende, como é que funciona essa questão de ser representante de um artista, velho? Pra galera que, assim como eu, que é leigo nessa questão Pronto, existe a questão de exclusividade Por exemplo, o que é exclusividade? Onde o artista, você vira, não um vendedor de show Você vira um representante do artista na cidade Onde você faz um trabalho do artista Onde você veste a camisa, onde você divulga o artista Você não é só pegar o artista, botar o show Acabou o show, já era, ganhar o dinheiro e sugar o artista Não, você tem que trabalhar o artista pra manter ele no mercado Naquela taxicidade Naquela região que você quer, expandir o artista pra ganhar campo Porque se o artista cai, você se lasca junto Ah, entendi, mas nessa questão de fechão de exclusividade com o artista Você tem que assinar alguma coisa? É de boca a meio, é só na confiança? Cara, hoje, a maior parte do artista tem que ir no papel Porque tem poucos artistas que tem nome hoje, o caráter Eu, graças a Deus, por exemplo Vou dar um exemplo aqui, Unha Pintada A gente não tem nenhum papel assinado com eles Mas vou falar pra você É poucos artistas que eu conheço que é igual a ele Porque, cara, ele nunca deixou se falar que A é A Nunca diz que A é B E cumpre tudo, e a gente também tem cumprido tudo com ele E eu tiro o chapéu, não é porque é artista que eu trabalho, não É que a forma que ele trabalha, cara Poucos artistas trabalham Você vê, num camarinho Não pode ter bebida É... Cara, é o cara exemplar em tudo Ele exemplar em tudo, o Unha Pintada Me espelho demais, né Ele teve uma lealdade, tipo, com vocês, bacana, né Porque vocês estavam com ele, tipo, desde o início Ali, quando ele fez os primeiros shows aqui, né Sim, sim E falo pra tu, olha Eu e Renato Ficou Você... Tu já viu aquele namoro de escola Que dá um trabalho da festa? E você... Mas você, quando quer conhecer a menina a primeira vez E fica, e namora E a menina, não Vou falar com o meu pai E não A gente ficou mais ou menos um ano Um ano namorando a minha pintada E fala, rapaz Vem pra sua qualidade Ele dizia, não tô preparado ainda, não Eu não Você tá bem aqui Vamos fazer um trabalho Ele, não Falava com o irmão dele Não, não tá preparado Renato foi lá Lá em um show que tava fazendo lá Na Bahia Da cidade dele Foi lá Entrou dentro do ônibus Conversou com ele Ele falou, ó Vamos pensar, viu Voltamos pra cá Depois conversamos com o Jundi Jundi foi na casa dele Conversou Aí ele veio E assim, mas Aí a partir daí, cara A gente... Aí tu... Agora tá pedindo pra tu Pra essa câmera daqui Bora Mas enfim E aí, vocês começaram ali Sim, a gente começou Foi a partir dali Primeiro show No Tropical Deu sold out Esgotou Tudo, cara E aí a partir daí A gente... Foi só sucesso Com o Homem A pintada é um dos caras mais leal Que tu conheceu no meio da música É, eu acho que se não for O mais O mais Tá entre os mais, viu Porque assim, cara Ele nunca deixou desejar em nada Do que combinou O cara 100% em tudo O cara honesto O cara fiel em tudo O cara Família O cara que Muito fiel a Deus Então assim, cara Você chega no camarim O que você vê ele falar no palco ali É o que ele é Por trás das câmeras É o que ele é em casa O que ele é Eu falo isso porque Eu... Eu tô no... No dia a dia, assim Às vezes tem um evento Lá na casa dele No churrasco De fim de ano eu vou Eu tenho muita amizade A gente tem grupo do WhatsApp A gente brinca Então assim Cara Alguém Liberdade Ele não Cara de... Sabe? É um cara muito Muito família Eu sei como é que é, velho E assim Eu acho que por isso Que as coisas tem dado muito certo Dele junto com a gente Massa demais Tem quanto tempo que vocês representam Ele aqui em São Paulo, velho? É... Eu acho que 2017, 2018 Mais ou menos isso aí Tem ano pra caramba Uns 5 anos já, né? É, uns 5 anos 2018, né? 2018 2018 Massa demais É interessante E aí